A família benfiquista neste momento está demasiado frustrada, mas dizer-lhes que tudo fizemos e tudo demos para na realidade sermos felizes este ano. Não fomos e dizer-lhes com algo que tem que ser dito mesmo, não vale a pena, nós estamos a esconder. O único culpado sou eu que sou o Presidente do Benfica. Mas deram os benfiquistas duas coisas importantes. Dizer-lhes que só foi possível chegarmos aqui porque tivemos estabilidade. Dizer-lhes que para conquistarmos um bi tivemos 31 anos, para conquistarmos um tri tivemos 39 anos e para conquistar um tetra que nunca conquistámos. Foi agora o que fizemos. E só se faz com muito amor, com muita paixão, com muito profissionalismo, com muita determinação e dando-te tudo de nós próprios em prol do Sport de Boa Benfica. Isto é uma pequena declaração querida para os benfiquistas porque acreditem que é com profundo o mesmo sentimento benfiquista que digo. Não deixem voltar um pouco do passado. Porque fomos nós todos que demos cabo do Benfica. E fazer o que fizemos ao longo destes 20 anos é muito difícil, tanto em termos de estruturas, como em termos de esportivos, como em termos financeiros. Por isso, tudo tem dito aos benfiquistas, como nos abafo e dizer-lhes hoje, de cara bem clara, sou o único culpado. Não há aqui mais culpados. Sou eu. Entretanto, dizer-lhes também que o nosso treinador, Bruno Lais, quando acabou o jogo, dirigiu-se a mim com uma grande elevação e me disse Presidente, tenho o meu lugar à sua disposição porque entendo que neste momento as coisas não são boas para o Benfica. Não quero dizer que eu não tenha qualidade e não tenha capacidade para dar a volta como dei. Mas neste momento não há condições para fazer porque toda a gente parece que querem que eu me vá embora. Por isso, tenho aqui, e se aceitar, a partir de amanhã, não serei treinador do Benfica. Por isso, meus amigos, boa noite a todos e aos benfiquistas dizer-lhes mais uma vez. Atenção, uma derrota não é o desespero total de ninguém. Obrigado a todos.